Fala galerinha, sou o professor Cadimiel Macario, sou formado em matemática na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa e faço parte do clube de exatas, certo? Sou professor aqui do curso, entrei este ano, ministro aulas de matemática também aqui para as turmas de nivelamento. Então, gente, eu estou passando aqui para lhe fazer um convite, você que não faz parte você, pai que tem seu filho e ainda não sabe onde colocar uma aula de reforço, eu te chamo para fazer parte do clube de exatas que é muito bom. Nós temos aulas interativas, dinâmicas, nós estamos participando de uma interação direta com o estudante fazendo perguntas, respostas, analisando as situações de cada aluno individualmente. Então, eu convido você a fazer parte desse grupo e uma dica muito boa porque, tipo assim, quando se fala de matemática, muita gente diz, ah não, é um bicho de sete cabeças mas não é, galera. Então, a dica para a gente aprender matemática que eu vou deixar aqui para você hoje é silêncio, atenção e prática. É um espazinho, passar pelo processo de beleza, silêncio, atenção e prática. Se você tiver silêncio, prestar bastante atenção e praticar, acabou-se. Você vai longe. Lógico que um pouquinho de esforço e dedicação que não pode faltar, né? Então, vai dar muito certo. Te convido para fazer parte junto comigo desse curso que é fantástico. Beleza, gente? Tamo junto e espero você, hein? Valeu!